No Espaço Feminino de hoje a gente tem uma agenda cultural muito interessante, dá uma olhadinha. A segunda maior unidade da Livraria Cultura ganhou um projeto de revitalização do antigo Cine Vitória no centro do Rio de Janeiro. Preservando o estilo arte-deco, com base no qual o prédio foi originalmente concebido, os quatro andares que compõem a unidade se integram de maneira a dar a sensação de um grande centro cultural. Além de espaços dedicados ao Cultura Gourmet e Galeria Cultura. Para outras informações acesse o site www.livrariacultura.com.br Nós vamos agradecer agora no momento de oração que vamos fazer juntos, eu, junto com você, nós vamos estar agradecendo agora por libertação, por cura, por reconciliação, tudo que está acontecendo na sua vida, porque cremos em Deus que faz todas as coisas. Ora comigo, Pai nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor, pelo Caio, que a partir desse momento, Senhor, está totalmente curado dessa pneumonia, Senhor. Guarda o coração da sua avózinha Vera, da sua família, fortalece o teu povo naquela casa, Pai. E que todos aqueles que estão agora, Senhor, sendo alcançados pela tua palavra que cura, que traz reconciliação, libertação, possam estar fortalecidos nesse agradecimento, que só tu podes fazer tantas coisas lindas e maravilhosas. Como disse o salmista, as tuas bênçãos, elas nos satisfazem, Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Acredita, o Senhor é fiel. Essa semana será uma semana assim, em que teu coração vai estar disposto a agradecer. O teu Espírito, cheio do Espírito de Deus, vai estar trazendo direção à sua alma, aos seus pensamentos, às suas emoções, a que você viva uma semana de gratidão. E isso vai ter um reflexo enorme na tua vida. Você vai viver isso em todas as áreas da tua vida. A gratidão não se tornará mais algum momento só na tua vida. A gratidão será o teu estilo de vida. Você vai adquirir, a partir de agora, um estilo de vida grato a Deus. E você vai viver o resultado disso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E viva essa semana, triunfando, agradecendo a Deus em todo tempo. Uma semana de bênção e de gratidão pra você. Fica com Jesus. Paz. Fica com Jesus. Os meus sonhos pertencem a ti.